Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Merry Game Play e eu sou ele. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô legal galera, graças a Deus estou bem, tudo bem com o trabalho, com Deus, com o dia a dia, com a saúde, tá tudo bem, graças a Deus, gente. Bom, sempre lembrando vocês aí, eu mando sempre um alô pro pessoal do nosso grupo de games, tá? Um abraço pra vocês aí, tá galera? Pessoal da igreja, onde eu frequento, um oi pro pastor também. E galera, se vocês quiserem fazer uma amizade comigo, todas as minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição, tá? E se você quiser saber o que eu ando jogando, minha gamertag e minha ID tá aí no canto, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Edmilson, né? E esse é o nosso canal Merry Game Play. E a gente está jogando Call of Duty Modern Affair 3, que é o remake de 2023. E a gente acha que é a parte 5, se eu não me engano. Vambora? Sem enrolação galera. Estou jogando no Xbox Series X, tá? Que é o console mais poderoso do mundo atualmente, né? Vai sair coisa mais poderosa logo, logo, né? Mas esse é o console mais poderoso do mundo atualmente, tá galera? Então, vai ter. Isso aí é normal. Há rumores aí de PS4, PS5 Pro, Xbox Series X, Extreme poderoso. Mas por enquanto, esse aqui, Xbox Series X, que tá ali, a caixa dele tá ali, é o console mais poderoso do mundo. Se você gostar do vídeo e quiser deixar o like, demorou galera, se inscrever no canal, botãozinho vermelho aí embaixo. Bora? Bom, a gente parou exatamente nesse ponto aqui, né galera? E a partir daqui, a gente continua aí, tá? Vamos ver o desenrolado dessa história. Olha, eu tô curtindo demais, hein? Eu confesso pra vocês, deixa eu ver, que esse jogo tá espetacular, mano. Vamos lá. Eu cheguei a ver um cara indo andando pra lá, né? É isso aqui, referência a Resident Evil, é? Uma planta meio que vermelha, né? Da manha, porque, cara, os caras tão matando fácil, viu, malandro? Oi? Olha aí, mano. Tive que te mandar pro saco, mano. Olha aí. Deixa eu pegar isso daqui. Capitão, tô no poço do elevador, tem uma escala aqui. Boa, usa ela. Bravo, descobri quem é ele. O nome é Andrei Nolan. Ele fazia parte da antiga irmandade do Makarov. Ele é grande dentro da Cune. Vou querer bater um papo com ele, então. Primeiro eu. Eu também vou. O Nolan é o alvo agora. Pega ele pra gente. Tá. Demorou. Demorou, mano. Pelo jeito, agora a gente vai ter que pegar o cara vivo, né, mano? Ah, eu não posso subir no... No ascensor, eu acho, que é um negócio que usa. Pra subir, né? Ai, morri. Nossa, que sorte, mano. Olha, quase que eu caio de novo. Nem sabia que era possível cair, hein? Dois. Tô vendo gente chegando no seu andar. É. Caramba, o tiro da chátilha matou os dois, mano. Não tem arma silenciosa, galera. Até o momento. Fica alerta, Gass. Eles estão procurando você por todo esse lugar. Que isso? Ai. Achei visão noturna. Deve ter mais equipamentos dando sopa. A Cune tá bem financiada. Como é que usa? Assim, né? Eles estão te procurando, Gass. Fica esperto aí. Colocaram armadilhas por tudo aqui. Dá pra tentar desarmar. Ah, que beleza. Tem... Tem portas aqui, ó. Deixa eu ver se tem... Olha a armadilha. E aqui dentro tem o quê? Essa visão noturna, a gente fica usando ela o tempo todo? Ah, caramba. Tá mó escuro mesmo. Mano, vem dizer, eu nunca usei essas coisas, cara. Olha só. O que eles estão protegendo aqui, mano? Olha, podia ter entrado por aqui, né? Juro pra vocês. Nem sabia, mano. Isso aqui. O que é isso aqui? Ah, é um kit médico, mano. Fica ligado, Gass. A Cune tá te procurando. Tá ligado. Bom, de ser quatro, eu já tenho quatro, né? Não baixa a guarda, Sargento. A Cune tá procurando você. Fica quieto, mano. Eu já entendi. É, olha, aqui tá escurão, mano. Se não é essa visão noturna... Puta, tomara que seja uma arma... Ai, que beleza, mano. Gass, tem soldado da Cune de patrulha aí perto de você. Silenciador, mano. Que beleza, cara. Arma muito boa, meu. Sargento, a Cune tá te procurando. Mano, esse cara não para de falar, mano. Price, fica quietinho, mano. Por favor. Vindo pro sexto andar. Tá na metade do caminho, Gass. Fogo liberado. Dá pra subir por aqui, ó. Porque eu não tenho aquele... As escadas estão bloqueadas. Resolve isso, Sargento. Deixa comigo, mano. Deixa comigo. Vou resolver. É bom, né, cara? Essa... Os terroristas estavam tudo pro saco, mano. Acho que eu tenho que subir, cara. Acho que eu não tinha que vir por aqui, né? Eu tô vindo por aqui só pra... Eu tô voltando, eu acho, né? Vai, mas é bom voltar, ó. É um colete mais forte. É um outro fuzil, ó. Mas já tá bom, já tô com dois aqui. Mas já tá bom, já tá bom. Se eu matar esses caras aqui, mano, eu vou ganhar alguma coisa. A minha intenção é subir, né? Eu tô voltando. Eles estão procurando você, Gass. Tem gente pra porra, senhor. Acaba com todos eles até chegar no Nolan. Entendido. Eles estão procurando você, Gass. Calma, cara. Para de falar, mano. Não baixa a guarda, sargento. A Connie tá procurando você. Eles estão te procurando, Gass. Fica esperto aí. Menos um. Calma, quem tava aqui? Eles te viram. Caraca. Tinha um cara aqui, mano. Eu não acredito que tinha um cara aqui, bicho. Eu não acredito que tinha um cara aqui, mano. Carme, hein? Droga. Emancada, bicho. Escutei voz de... Mano, eu vou subir. Escutei voz aqui, ó. Fica alerta, Gass. Eles estão procurando você por todo esse lugar. Ah, eu sei, mano. Por favor, fica quieto, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem mais um cara ali, ó. Príncipe. Tô subindo pro sétimo andar. Pessoal, continue então. Tá bom, mano. Tá bom. Só tem que ficar esperto, tá ligado? Pô, o Makarov comprou esse prédio aqui, mano. Abandonado. Só pros terroristas ficarem de boa aqui, né? A gente não tem muito tempo. Vamos lá. Sargento, a cor é que tá te procurando. E eu não sei, mano. Gass, tem soldados da Cone de Patrulha aí perto de você. Vai, a gente tem que ir antes de acontecer. Tem que tomar cuidado, mano. Já foi. Caramba, o tiro dessa arma é monstro, hein? Onde vem? Onde tá vindo? Não era você que tava atirando? Caramba, agora vai vir uma pá de cara, mano. Minha missão, galera, é chegar ali em cima. Mais um cara ali, ó. Olha lá. Agora lascou-se, né? Como é que eu tô com uma arma silenciosa, mano? E crema. Grana, 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 gás, experimenta lá, atenti. Eu entendi que a gente tem que subir, né? No próximo alaje, né? Os caras estão aqui em cima. Gostaria de uma sniper, cara. Não era bom uma sniper trocar por aqui. Se tivesse uma sniper, cara, ficava federal. As escadas para subir. Caramba, tudo isso é que a gente ainda tá no oitavo, hein? Tô fechado aqui, aqui por fora. Opa, já melhorou bastante, hein? Só que eu acho que isso aqui ainda não é uma boa arma ainda, viu? Mas o tiro dela já é perfeito para os caras, quando os caras vêem a gente, né? Uma escada ali. A energia, ó. É, ali foi por onde eu entrei, aquele canto ali, ó. Entendi que tem que subir, deixa eu só dar uma olhada aqui, viu? Vai que tem uma sniper por aqui, né? Ó, vou botar a escada ali, ó. Parece que eu vi uma sombra. Eles são terroristas, viu, gente? Então, terrorista é o mata ou morre. Ele não vai dar boi, viu? Vai perdoar, não. É bala nas ideias. Tem armadilha pra todo lado. Tenta desarmar elas. Tem armadilha, tem produtos, né? Tem armadilha. 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 mas aqui não dá para desarmar tem uma câmera ali vai alertar os caras a escadaria aqui está embaçada mas tem como passar acho que é aqui por fora para conseguir passar esse raio aqui a gente só vê quando ele passa né? 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 eu disse que aqui eu estou voltando né? ai não faz barulho mano é por aqui está embaçada a gente vai ter que subir em uma escada eu não tenho aquele negócio que sobe né? eu vou ter que ser pela escada mesmo devagar sim hein galera a gente vai se lascar viu? comecei a ouvir voz, conversa dos caras vai só não fazer barulho mano que não chama a atenção deles né? se eu fizer barulho eu me lasco eu sei mano, eu estou subindo cara, estou ligado eu sei mano, eu estou subindo cara, estou ligado calma bicho calma bicho calma bicho tem bagulho aqui para pegar ó calma bicho estou indo para o décimo primeiro Beleza. Opa! Tá aqui, hein? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Agora eles me viram, né? Pô, os bichos. Tá aqui tá na granada, hein? Pô, vocês vão ficar só na granada mesmo, hein? Ó, ó. Foi? Beleza. Cara, nenhum sniper, galera. Consegui encontrar nenhuma, mano. Sniper boa com um silenciador legal. Ó, ó. Escada. Fechado. Ah, agora que você, agora que eu... Achei um cabo pra subir aqui. Boa, vai mais rápido assim. A matilha? Um peito. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim. Cuidado pra não ativar uma Claymore. O que é o Brasil? O que é o Brasil? Ele é morto! Ele me amei! Nossa, ele está com armadura. Falei! Provei meu guardaço! Passei, pussas! Falei, cuidado! É, eu estou ligado. Preparado. Eu acho que a gente vai ter que passar por aqui mesmo, cara. Uma armadilha, ó. Que coisa trouvé que o fio contra a arma! Me faz parte e o chute. Aperte a arma, ó! O que é o Brasil? Ele está comando o seu behalve. Tendo! Asse o próprio tempo... Seu caminho do quebrou-se! Segue o caminho do quebrou-se! Solidar... URA! Não se cuja... O que é a sua mua? Se amentioned. Caraca bicho E aí E aí E aí Falei o fogo! Me rãnili! Brotei o granato! Kino oscolочную! lascou-se peguei, caraca, só que eu me lasquei, hein ai, eu me matei, cara, não era pra fazer isso não sei nem por que eu fiz isso, eu só troquei de arma, eu troquei pra chatgun ai, 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 viu ah, mano, tá de brincadeira, mano, que eu vou ter que subir tudo de novo se tiver ascensores por ai, você pode subir mais rápido usando eles bravo, descobri quem é ele, o nome é Andrei Nolan ele fazia parte da antiga irmandade do Makarov ele é grande dentro da Cune eles estão descendo as escadas deixa eles descer arthur, ответь fica alerta, quero que eles estão procurando você por todo esse lugar eles estão te procurando, Gas, fique esperto ai achei um cavo pra subir aqui boa, vai mais rápido assim pessoal, tô indo pro décimo primeiro copiado o Nola alertou a equipe dele, eles sabem que você tá indo e não vivo ainda e não vivo ainda e não vivo ainda cara, cara, eu sei mano, fica quietinho cara, eu sei mano, fica quietinho cara e aí ae ea É só uma... Basta só um andar pra me subir, hein? Um monte de granada, bicho. Cadê? Cadê? Oh, meu Deus. Basta ele matar. Valeu pela cobertura chefe. Tá. Droga. Onde eu vim pra... Se liga onde eu vim parar mano. Gerser tá quase no terraço. Se prepara pra briga. Fica ligado. Tem Claymores aí perto. Fica ligado, Gerser. A Coney tá te procurando. É, eu tô ligado. Fica de boa. Gerser. 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 Onde está? Cuidado que tem Claymores aí. Onde está o protetor? Não baixe a guarda, Sargento. A Connie está procurando você. Você acha que eu não sei, mano? Tem Claymores aí. Cuidado. O que eu estou jogando é aquelas que grudam, mano. É verdade. Aparece o fogo. Não conseguiu jogar uma granada aqui. Sim. Cuidado para nós levar uma Claymores. Tá, mano. Eu sei, mano. Já entendi. Quem está me vendo? Ah, eles me viram ali pelo outro lado, mano. Eu não sei. Eu acho que eu preciso. Tem um chegando. Tem um chegando. É uma central de monitoramento. Caraca! Arma secundária. Eu quero alguma coisa mais potente, mano. Ah, que não... Que nunca... Que não enche as munição, não, mano. Eu achava que enche as munição. Agora a granada eu quero. E aí? E aí? E aí? Olha, tem um... Tinha um cara aqui, mano. Você vê a diferença, né? Enquanto uma arma com um tiro só, derruba o cara. Que é essa aqui, ó. A outra não... Olha, tem um outro fuzil aqui com silenciador. Eu preciso de arma sim, cara. Com silenciador. Morou, mano. Chega aí pra ajudar. Tá. Tá, deixa eu ir comigo. E aí? Bravo, atenção. Bravo, atenção. O radar captou o helicóptero chegando na sua arma. Entendido. É, vamos lá. Vamos lá. Cheio de cara com escudo, mano. O que é o Price? Tu... Pô, tu... Fica na minha frente, Price? Leva a bala à toa. O cara com escudo ali não... Vai dar certo não. Tem uma arma mais pesada. Escudo. Isso! Aê! Munição anti-blindagem. Melhorou. Aê! 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 Desculpa aí, gente, o Espirro. Desculpa aí, gente, o Espirro. Aquele da ali não adianta, mano. Aquele escudo dele ali, ele... Segura todos os tiros, mano. Aê! 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 O que é isso? Vai Price Caramba, o cara está segurando tudo ali Por favor, sai da frente Eles estão mandando fumaça Eles estão mandando é bala Não é fumaça não Ai Nossa, mano Eu nem vi esses dois aqui Quase que morri agora Quem está atirando Quem está atirando Quem está atirando Olha, ele está ali Vou destrair ele aí Enquanto eu vou subir aí Pegar ele na traição É o único jeito Peguei Olha o que você fez Consegui E aí, mano Você não é o cara, o poderosão Não, eu não vou te matar não Olha só Eu quero que todos vocês se fudam Põe ele para dormir Isso Vai dormir, vai Tem helicóptero sobrevoando o prédio Provo para o Watch Alvo assegurado Estamos indo para a extração Tá Yankee a caminho Dois minutos Usa o gancho de extração Copiado Só espero que a gente tenha munição suficiente Até o Nick chegar Estão tirando o chefe de volta mesmo Eles não estão atirando nem em mim Por causa do que eu estou com o cara Caraca, eu quase morri, mano Yes, prende o Mola no cabo e me ajuda a limpar a área É bom Prédio, Mola no cabo Tem mais helicópteros Protegem o alvo Estou chegando em dois minutos Beleza, mano Os helicópteros estão trazendo mais reforços Regaça, mano Skyhook é um minuto Skyhook é um minuto Skyhook é dois minutos O que ele está atacando? O que ele está atacando? Estou atacando? Um minuto Ah, ele está atacando Ai, ela está atacando Ai, ela está atacando Ai, ela está atacando E aí E aí E aí A Eu vou me laçar A gente não vai aguentar muito tempo. O Yankee chegando na estação, não se afastem do ponto de inflação. Demorou, mano. Puxa, mano. Caraca, a gente teve que fugir, bicho. Ele não está falando muito, não. Ele resolveu ficar quieto. Eles estão em guerra com o mundo, isso é certo. Ele confia cegamente no Makarov. Tivemos que fugir, galera. O bagulho ficou louco, hein? Coisa errada. Você interceptou a comunicação? Sim. O Nolan está quieto, mas o rádio e o telefone dele dizem muito. Qual a novidade? Eles vão entregar alguma coisa ou alguém numa prisão soviética abandonada. Onde? Sibélia. Quando? Amanhã. É nossa chance com o Makarov. Não é certo que ele está lá. Eu prefiro arriscar. Sabia que preferi. O Nick fica com o transporte. Eu quero todo mundo nessa. Até a Pharah. Depois do Ghost, ele é a melhor sniper que eu conheço. Você pode pegar ela no caminho. Eu aviso. Depois do Ghost. Vamos de C4 e roupa de mergulho. Vamos nadar, então. O Makarov também. Depois do Ghost. C4 para 07. Situação? 07 em posição com aquilo. Bravo, está na arma. A falha está aí. E cadê esses caras? Comboio chegando do sudeste. Quatro carros. Algum sinal do Makarov? Ainda não, mas o terceiro carro parece estar bem protegido. Ghost para Bravo. Estão ouvindo? Caramba, uma parafusadeira que funciona embaixo. D'água, hein? É o futuro, mano. Já deve existir, né galera? Esse tipo de ferramenta, né? Até que a gente que... Eu sou serralheiro, né? Faço solda. Não tenho acesso a esse tipo de equipamento. Mas quem trabalha com navio, deve ter, né? Eita, muita gente vai morrer afogado. A gente morre afogado, adoidado, hein? Olhem e limpem todos os veículos. Tem água entrando no carro. Vamos de uma vez, capitão. O alvo já deve estar ficando sem ar. Tá limpo. Nada do Makarov. Não. O Makarov não tá aqui. É só um prisioneiro. Vamos puxar ele. Oh, Deus! Estamos com o prisioneiro. Vamos subir. Estou na espera. Os caras estão com o equipamento de mergulho. Você vai ficar umas duas horinhas ali embaixo da água sossegada. Seis para o Watcher. Nada do Makarov. O alvo não estava no comboio. Interceptamos e capturamos um prisioneiro. Sabe quem é? Espera. É o General Shepard. É o General Shepard. Mas que porra. Cara! Como é que você consegue se envolver em tanta merda? Ghost, está vendo isso? Ah, Shipson. Tente falar nele, eu não aguentei. Vocês, quem é ele? O chefe da Gold Eagle. Shepard? Vem cá, Nilson. Puta merda. Capitão, a gente é alvo fácil aqui. Então vamos logo. Caraca, olha. Por que você está aqui? Estão caçando a gente, John. E me acharam primeiro. E quanto pagou para estar vivo? Faguei porra nenhuma. Fica quieto. Eu sou um General de quatro estrelas. E eles te deixaram vivo? Só joga esse lixo de volta no lago. Eu sei o próximo alvo, Dom Carod. Você nem sabia que era a porra de um alvo. Ah, vocês estavam totalmente perdidos antes de eu aparecer. Fala quem é, então. Primeiro me levem daqui. Atenção, helicópteros vindo do norte. Estão a dez quilômetros. Ok. Qual a ordem, bravo? Os dados da oligarca são quentes. Mesmo se for mentira, dá para usar ele. Se ele morrer, a gente sai sem nada. Tem que deixar o traidor vivo, né? Que dinheiro, galera. Esse que é o problema. Uma jaqueta e uma arma. Também? Não. A arma pode ser. Ele pode ajudar. Dá uma mira térmica e uma arma para ele. Você vai com o Cass. Mas se fizer merda... Eu mesmo acabo com você. Vai, mano. O cara está conseguindo o zóio, viu? O mau veneno de tu. Vai segurando para não fazer merda, né, mano? Arma térmica. O plano é ir para o transporte e dirigir até a CA para a extração. Só tem uma arma, galera. Com cuidado, pode atrasar vocês um pouco. Tomem cuidado aí. Desligo. A lazo está certa. Como sempre. Só tem uma arma só, hein? Ah, não. Tem uma pistola aqui, ó. Em neblina chegando. Boa hora para usar a mira térmica. Usando a térmica. Que frio do caralho. É só uma hipotermia de nada. Você vai viver. Você está precisando de disciplina, Sargento. Melhor não provocar ele, general. Você pode se arrepender. Os helicópteros. Os helicópteros. Esse helicóptero está mais para avião, né? Mas era helicóptero. O helicóptero deles trouxe mais gente. Estou vendo na mira térmica. 11 horas. Opa. Finalmente eu sou. Eles estão me procurando. Eu faço questão de não deixar eles te acharem. Ok? A gente tem que lidar. Eles ouviram a gente. O bônus chama a atenção. A gente entra aqui. Prova, eles me viram, caro. vai dar merda para a gente quando der em falta deles então vamos sair daqui de uma vez não é muito bom usar esse tipo de arma não mas a gente tem que usar uma arma melhor né opa essa aqui tem uma mira diferente eu não sei como é que eu vi que eu não vi eles mano eles viam a gente se eu que tem a arma térmica né não usando o camuflagem térmica gas olho no shepard eu e o soap vão pegar o sniper entendido comigo general algum movimento sargento não estou procurando camuflagem térmica caramba cara o tiro da arma dele o desgraçado está escondido fiquem ligados ele está por aqui em algum lugar está por aqui ó o sniper dele está mudando de lugar ó eu vi se escondeu aqui ó o sniper dele está reposicionando cara matar um sniper o cara foi treinado para matar a longa distância então ele tem muito mais controle sobre ele opa olha ele está ali ó olha ele ali ó olha ele ali ó o sniper mudou de lugar ok quero a tua arma mano o negócio está pegando fogo aqui isso o arma me interessa a gente consegue pegar eles mano olha lá o sniper lá 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 a gente se encontra na serraria vão a pé pela encosta passando o campo Olha o Sniper, olha lá, olha lá. O Sniper está de bruxos. É muito bom enfrentar um Sniper, cara. Acho que eles fizeram alguma coisa com a nossa picape aqui, mano. Os Sniper podem estar em qualquer lugar, cuidado! Eu sei, mano. Olha, olha ali, olha. O Sniper está perto daquele tronco. Estão escondidos, mas ainda estão lá. Olha ali, olha. Boa, ele me acertou um tiro também, mano. O Sniper nas árvores. Nas árvores? Ai, caramba. Já vi onde ele está. O Sniper no morro. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. O motor está zoado. Ainda tem alguma coisa útil dentro. A picape está cheia de armas e equipamentos para a gente usar. O Sniper no morro. O Sniper no morro. Cara, é muito bom, galera. Duelar com o Sniper, mano. Opa, ainda tem Sniper vivo. O Sniper no morro. Olha, se eles vão destruir o carro, cara. Vai destruir o carro, mano. Opa. Olha ele ali, olha. Acertei. Um pegou. Ah, bugou, mano. Ah, bugou, mano. Só que isso aqui não é câmera térmica, né? Vai ser. Vira com a câmera térmica, mano. Vamos lá para cima desse. Pô, a picape explodiu, mano. Vamos avançando. Tô vendo o Sniper. Ele está lá do outro lado. Vamos avançando. Um duelo com o Sniper é da hora. Um duelo com o Sniper é da hora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tem dois. menstruar. Fluendo pouco. Acertei. Nossa, é muito bom, cara Muito bom, mano Duelar com esse sniper, cara Eles são muito top, eles, mano Cadê o corpo deles? Pô, eu matei um monte, cara Ah, ali tem um O que é sniper? Munição de sniper Tinha mais um por aqui, né? Olha lá o corpo deles Olha, tem um corpo ali, ó Só quero pegar a munição, galera, da sniper, tá? Olha aqui, ó Cara, muito top, mano, lutar com esses caras Vocês dão uma luta da hora, mano, no jogo, hein? Ó, tô cheio de munição Patrulhas da Cone na volta da serraria Vamos entrar na luta, capitão Vamos lá, vamos ajudar Ó, o bicho já tá pegando aqui, mano? Só doeu, hein? Tô indo, mano Tô indo Tô ligado Já peguei os dois que estavam ali, né? Tem gente da Cone pra todo lado Tem gente da Cone pra todo lado Tá chegando, gente Afirmativo, senhor Vamos mostrar pra eles Tem gente da Cone pra todo lado Tem gente da Cone pra todo lado Eu quase morri com a granada nas minhas costas Sim, eu sei, mano Ficou pra quem, mano Tô indo Tô indo Não, não vai Na Cone pra todo lado Paral Anfang Paraleli Mas eu tô indo Pela I que tempo Por que não 400 Opini Pedig Lö há уб aqui no armazém, vai no outro né? Ah é nesse aqui mesmo, ó. Tem sniper no andar de cima do armazém, capitão. Tá, entendi mano. Tentar chegar nele, né? No silêncio, hein? Indo pro primeiro andar. Porra, mas que tipo de arma... Olha, Snoopy, tá me atrapalhando. Acabei com os snipers. Eles usam Santex, a granada deles, aquela granada que bate e gruda. Tem um veículo deles chegando. Copiado, tô vendo. É mais entes da Kone chegando aí. Eu já sei todos. Só na granada. Demorou, mano. Me encontrem atrás da Serraria. Olha só. Ah, mas que os caras trouxeram, mano. Isso aqui é pra eliminar tudo que tá na frente, hein, mano. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Olha onde atira, tô descendo. Tranquilo, pode vir. A extração é na parte de baixo do penhasco. O Ghost tá na cobertura. Vamos lá, então. Fechou, vamos lá. Cara, só não levam aquela arma do Rambo lá. Você tá bem longe de casa, Kilo. Você também, Gold Eagle. E ela gosta dele, eles se dão bem, né? Todas as estações. Tô vendo reforços inimigos chegando em helicópteros. Copiado. Podem atirar em qualquer um deles que apareçam. Beleza. Que venha. Nossa. Ó o vento, mano. Começando a levar. Parece que a Kony deu trabalho pra você, hein, Ghost. Eu não tô com saco pra eles. Tem movimento adiante. Pode ser uma emboscada. Toma emboscada se a gente atacar primeiro. Boa, Gess. Fara e soube pela esquerda. Gess pela direita com o Shepard. Caraca, mano. Esse jogo é da hora, galera. Galera, eu vou ter que fazer o seguinte, porque já passou muito de uma hora, sabe? E... Olha lá, né? Você já tá indo com uma hora e meia. E eu quero deixar os vídeos assim, tipo, uma hora, uma hora e vinte minutos, uma hora e dez minutos, no máximo, tá ligado? Que é pra vocês poderem assistir e curtir a gameplay do jogo. Então, eu vou ficando por aqui, tá? E a gente vai se ver no próximo vídeo, exatamente nesse ponto aqui. Se vocês estão gostando do game, do gameplay e tal, da história, no próximo vídeo eu vou ficar aqui. Porque o Xbox, ele tem o seguinte, ele tem um quick resume. Você pode até tirar da tomada, não importa. Ele vai voltar exatamente aonde ele parou o jogo. Então, se você quiser continuar vendo a partir daqui, fica ligado no próximo vídeo do canal, tá? Beleza? Meu nome é Mary Gameplay, tá? Na verdade, meu nome é Edmilson, mas me chamo Mary Gameplay. E se você gostou e puder deixar aquele like, demorou, galera. Se quiser se inscrever no canal, botãozinho vermelho, tá? Se quiser conhecer minhas redes sociais todas na descrição, quiser ajudar o canal voluntariamente, o suporte voluntário financeiro, tem o Pix aqui e tem o Pix em QR Code aqui embaixo, tá? Galera, obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Uh!